Oradores inscritos, convidamos o deputado Alberto Fraga e logo após a deputada Erika Cocay e antes eu concedo um minuto ao deputado Caetano. Obrigado, meu jovem presidente. Deputado Alberto Fraga e depois o deputado Caetano. Eu queria lamentar profundamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, de ainda pouco, quando, por sete votos a três, proíbe a greve dos policiais. Fez mais, foi mais além, legislou mais do que a sua competência. Proibiu qualquer categoria de segurança pública de fazer greve. O processo era para ser julgado numa greve da polícia de Goiás. Mas o Supremo, talvez pela carência ou pela falta de vontade política desta casa de legislar, avançaram e hoje proibiram qualquer categoria de segurança pública de fazer greve. Só ontem no Rio de Janeiro tivemos três assassinatos de policiais. É uma classe que não tem voz. Uns não têm sindicatos, outros não têm direito à greve. E vem o Supremo e tomam a decisão dessa, absurda, e que nós vamos ter que refazer essa legislação. Porque, no meu entender, o papel do Supremo Tribunal Federal não é de mudar a Constituição. Ele tem o dever de interpretar, não de mudar. E está mudando por causa da paciência e da omissão desta casa diante de fatos tão graves como esse. Fica aqui o meu lamento profundamente e dizer a todos os policiais militares, policiais civis, policiais federais, que nós vamos ter que buscar alguma forma de reparar esse absurdo que foi a votação do Supremo Tribunal Federal. Que consta nos anais da casa e na voz do Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado.